Diário do Brasil.com Eu estou agora numa cidadezinha chamada Potosi Na verdade eu estou em Ipiales, que é a divisa do Equador, na Aduana E eu fiquei de vir aqui em Las Larres, que é aqui nesse Potosi E deixei a moto lá em Las Larres É uma cidade, estamos a quase 3 mil metros de altitude, muito longe, cara, muito alto E assim, a motinha sofre pra caramba pra chegar até aqui Eu, em Ipiales, eu fui caçar um hotel Eu cheguei ainda por volta de meio dia Então, já foi de propósito, porque eu queria chegar aqui mais cedo pra vir aqui em Las Larres Aí depois eu fui andar na cidade, caminhar, cortar cabelo, dar um geral, fui lavar roupa Na verdade o hotel tem lavanderia, que ficou mais barato que se eu fosse comprar um sabão pra lavar roupa Então, pra mim foi top, porque eu gasto tempo em turismo, né? Fui bater perna na cidade, fui comer mais um Papas Helenas, que eu amo muito E do hotel eu fui pegar um táxi pra vir pra cá Na verdade não é um táxi, chama Coletivo Vem 4 pessoas dentro do Coletivo Por 3 reais o cara te traz aqui de uma cidadezinha a outra Que é muito melhor que você vim de moto, deixar a moto lá em cima, é uma canseira, né, cara? Meu Deus do céu É indescritível o que eu já começo a ver daqui Uau, mano Eu olhei isso tanto, pesquisei tanto na internet E agora aqui Ah, para, velho Na verdade, a história disso aqui foi o seguinte Em 1754, uma indígena e sua filha estavam caminhando por aqui Quando veio uma tormenta e elas tiveram que se esconder A filha dessa indígena é surda muda E elas tiveram que se esconder aqui A menina, que era surda e muda, ela viu uma imagem E aí essa filha dessa indígena começou a falar e ouvir E a partir daí isso foi visto como um milagre E aí a igreja reconheceu como fato verídico e transformou isso aqui no santuário Meu Deus, mano Dá até vertigem, cara Obrigado, Senhor, por estar aqui pela primeira vez É magnífico, cara Imaginando o tanto de motociclistas que vêm pra Colômbia Passam aqui na porta aqui e perdem essa maravilha, né, cara? E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.